Bom dia a todos, eu estou como secretária de saúde aqui do município de Feira de Santana e estamos juntos reunidos para informar a população a grande preocupação que é o aumento de números de casos de proliferação do mosquito da dengue. Então estamos aqui reunidos que estamos preocupados com essa intensificação e juntos o município e a população, que é de fundamental importância, passaremos algumas recomendações e orientações da atual situação aqui do município. Bom dia, bom dia a todos. Estamos neste dia 21 agora aqui reunidos por uma preocupação importante com relação à dengue. Eu gostaria de, essa reunião aberta pela secretária de saúde Cristiane Campos, mas eu peço a Carlita Corrêa, que é a chefe da vigilância epidemiológica do município, que possa fazer uma exposição bem objetiva sobre a situação atual de dengue em Feira de Santana e do risco que todos nós, eu e você, estamos correndo. Bom dia, bom dia prefeito, bom dia secretária municipal de saúde, Cíntia, coordenadora do centro de endemia das arboviroses, do programa de endemias, aqui presente a todos, rádios ouvintes. Nós estamos nesse momento sim, decretando esse estado de emergência no município de Feira de Santana para as arboviroses, com a ênfase na dengue, como a secretária falou, no aumento, na proliferação dos casos de dengue no município de Feira de Santana. Então, nós tivemos um crescimento silencioso por conta de notificações que foram também silenciosas. Em 12 de maio, nós tivemos uma curva bem discreta, que a gente acompanha no diagrama de controle para entender e decretar esse estado de emergência. Então, em 30 de junho, nós já tivemos uma melhora nas notificações e a gente foi vendo essa curva aumentando. 10 de julho, a gente já viu aí uma aproximação da linha de epidemia. E no dia 20 de julho, a gente viu com ampliação a convocação, o prefeito fez uma convocação para que as unidades notificassem. Então, assim, nós tivemos esse momento com as unidades de saúde, onde o prefeito, que é um médico, que é epidemiológico, esteve presente. E nesse momento foi muito importante e a partir daí a gente viu sair do silêncio das notificações e a gente conseguiu atingir a média móvel de decreto de estado de emergência. Ou seja, a nossa curva, ela ultrapassou a curva de epidemia de dengue. Então, nesse momento, nós podemos dizer que estamos, sim, em estado de emergência para as arboviroses por conta desse aumento de casos de dengue no município de Feira de Santana. Esse é o quadro. Eu gostaria que nós voltássemos aos gráficos para que a gente possa, de forma mais clara, repetir para vocês qual é o risco que nós estamos tendo nesse momento. 2 de maio. Em 2 de maio, nós temos essa curva vermelha em cima, que é o nosso teto limite máximo, e essa curva azulzinha que está lá embaixo. Vejam vocês a distância no dia 2 de maio de 2023. O próximo é dia 30 de junho. Vejam que a curva vermelha está... Ela tem o nível máximo, mas a curva azul, onde tem essa setinha embaixo, ela está muito mais próxima dessa linha máxima do número de casos previstos. A notificação começou a ser mais intensificada. No dia 10 de julho, está quase junto. A linha vermelha, que é o máximo possível que a gente pode admitir, dentro dos níveis de risco, mas a linha azulzinha está muito próxima. Fizemos uma reunião na secretaria para poder alertar sobre isso para todas as áreas de tratamento de pessoas que trabalham na saúde da família. E o último dado agora, que é o dado do dia 20 de julho, a curva azul já passou da curva vermelha. Aquela linha azul é a linha de casos que estão sendo notificados. A linha vermelha já está abaixo. Significa que nós já ultrapassamos o limite de risco. Por isso, esta reunião hoje que nós estamos fazendo é para poder decretar uma emergência em saúde pública, exatamente na área das arboviroses, que encroba a dengue, mas também nós temos zika e nós temos outros tipos de transmissão de doenças. Portanto, o objetivo é alertar a todos, homens e mulheres da minha cidade, que nós estamos, sim, correndo um risco grave. E mais ainda, quatro casos de pessoas que faleceram em decorrência de dengue. Isso significa, como um todo, que nós puderemos ter um agravamento ainda desta situação. O objetivo, então, vai ser esse, que é o objetivo que eu lerei o decreto que nós estamos publicando de emergência epidemiológica específica. Mas eu pedi a presença também do secretário Eli Ribeiro, que é o secretário de Serviços Públicos, porque a maioria dos criadouros estão em volta das residências. Por mais que a gente possa fazer limpeza, mas se você, na sua casa, não ajudar, não fizer a sua parte, não tomar cuidado com sua plantinha, evitar jogar cascas de ovo ou tampilhas que qualquer tipo de pequena quantidade de chuva acumula água e aí os mosquitos se reproduzem em uma velocidade que é muito maior do que qualquer controle. Portanto, eu quero pedir ao secretário Eli Ribeiro que também se dirija a você, na linha de que vamos fazer o máximo possível para a gente manter a cidade limpa, mas na sua casa é onde o risco é maior. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. O senhor já falou tudo, né? A Prefeitura, através da sua Secretaria de Serviços Públicos, tem feito o seu trabalho aqui em Feira de Santana. Doutoramente, estamos nas ruas fazendo a limpeza da cidade. Mas os moradores também têm que ter certeza e essa consciência que parte deles é a educação familiar de vocês e não acumular lixo na sua casa, pneu velhos, que essas coisas que podem acumular água para essa doença dengue que é silenciosa, prefeito, mas tem destruído a vida de muitas pessoas. Então, eu quero fazer um apelo aqui para a cidade de Feira de Santana também manter a sua casa limpa, porque a Prefeitura, através da Secretaria, tem feito o seu trabalho. Estamos aí nas ruas, limpando as ruas, mas os moradores têm que ter essa consciência também de manter a sua casa limpa. Agradeço ao senhor. Eli Ribeiro, volto à Carlita Corrêa, que é a nossa diretora de Vigilância Epidemiológica. A importância da população, neste momento, estar presente conosco e entender esse momento que está acontecendo aqui com o prefeito, esse momento que o prefeito proporcionou para dar esse esclarecimento à população desse decreto de emergência epidemiológica é muito importante. E o objetivo nosso maior é evitar o número de óbitos que nós tivemos no último ano epidêmico, em 2019, que foi o nosso último epidêmico para dengue, onde nós tivemos 13 casos de óbito e tivemos um número muito maior de casos de dengue confirmados no município de Feira de Santana. E esse momento, justamente, nós queremos evitar que o cenário seja igual ao de 2019. Não vamos repetir 2019. É bom lembrar que logo em seguida, em 2020, nós tivemos uma epidemia de COVID. Uma foi seguida a outra. E ambas, vírus. Mostrar a vocês aí de forma bem objetiva, de janeiro até julho, 3.009 notificações, 978 casos confirmados. O maior número por bairros, você vê aí o Tomba, ainda tem uma grande quantidade de casos, o conjunto Feira 10. O distrito de Humildes também, está certo? O bairro do Campo Limpo e aqui no centro da cidade. Mochila, Gabriela, Pedra do Descanso, Cidade Nova, Queimadinha. Vê-se que é uma distribuição em toda a nossa cidade. Crianças menos de um ano, nós temos casos também. Crianças adultos, 15 a 19. Vamos para o próximo bloco. Mais de 80 anos, pessoas, ainda uma quantidade pequena de pessoas, mas entre 20 e 34 anos é o maior número de pessoas, que são as pessoas mais expostas. O trabalho dos agentes de endemias, a quem nós agradecemos, estão aí 761 mil contatos feitos em várias residências, 3.101 focos coletados. Nós estamos distribuindo capas para as pessoas que têm caixas de água, aonde reservam as suas águas, que podem ser criadouros também. Distribuímos mais de 19 mil capas para ajudar a evitar que essa área seja uma área também de contaminação. Este é o quadro. Nós estamos, neste momento, pedindo a você que nos ajude a enfrentar este momento de grande responsabilidade e, como prefeito, mais do que prefeito, como médico, decreto estado de emergência por arboviroses. O termo técnico é esse. Dengue, chincungunha e zika, no município de Feira de Santana, e declaro estado de alerta epidemiológico máximo, tendo como destaque dengue em decorrência do número de aumento de casos, internações e óbitos. Enquanto perdurar esta situação de emergência e alerta epidemiológico, todos os órgãos da administração direta e indireta do município deverão promover ações que lhe forem necessárias e orientadas pela Secretaria de Saúde para que nós venhamos a reduzir a quantidade de mosquitos, como também as ações que sejam necessárias para proteger a vida. Todos os procedimentos desse decreto terão prioridade máxima no trâmite administrativo processual. Isso é direto para a controladoria geral do município e procuradoria geral, para que não tenhamos nenhum tipo de atraso com relação ao que for necessário do ponto de vista burocrático na compra ou na aquisição de insumos. A comunicação vai direto para o governo do Estado, para o governo federal, para o Tribunal de Contas, para o poder legislativo do município, para o Ministério Público e para o Conselho Municipal de Saúde. Falei ontem à noite com o promotor Aldo Rodrigues, que em 2015, através de uma ação do Ministério Público, permitiu e permite que todas as casas ou todos os logradouros que estejam fechados, se não identificado o seu proprietário, nós teremos a autorização para poder acessar. Nós temos vários lugares com casas ou logradouros abandonados, que são verdadeiros criadouros. E neste momento, com o decreto que acabo de, e vou acabar de publicar, nós temos que pedir ao Ministério Público, pedir ao próprio promotor público, para nos dar a autorização legal que já existe desde 2015, para que nós possamos ter acesso aonde existem casas ou logradouros fechados, que podem ser potenciais casos de criadouros ou piscinas abandonadas, enfim, situações desse tipo, nós vamos poder ter acesso direto. Estamos pedindo apoio permanente da Polícia Militar do Estado da Bahia, a ação permanente da nossa Guarda Municipal do Corpo de Bombeiros, para o trabalho conjunto e comum com todas as pessoas envolvidas neste momento aí, que são os agentes de endemia, os nossos agentes que trabalham diretamente com todas as pessoas, todo o pessoal da nossa área de saúde. E precisamos deste acompanhamento e segurança para que possamos, todos nós, ter um trabalho seguro, ter um trabalho organizado e ter um trabalho efetivo. O governo do Estado da Bahia também deverá mandar esta semana quatro motobombas, nós temos uma motobomba funcionando permanentemente, mas devem vir mais quatro motobombas com um novo tipo de inseticida, que é repassado pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos ter uma intensificação do número de casos, do número de ações para borrifação. Mas é importante entender que a borrifação acontece para poder matar os insetos voadores. É uma forma de combate. A outra é você evitar que as larvas possam proliferar. Esse trabalho é feito de casa em casa pelo nosso pessoal de endemias, pelas pessoas que trabalham com os agentes comunitários de saúde e por cada um de vocês. Se não combatermos os nascedoros e esperar que eles cresçam e que esses insetos voem e possam picar pessoas e entender que a partir daí o combate se faz, ele é muito pouco eficiente. Nós temos que atuar nas duas áreas. A área de eliminar os focos, portanto, evitar o nascimento desse tipo de inseto, e, do outro lado, na borrifação, para poder também eliminar os insetos voadores. Às vezes, você, em casa, acha que é importantíssimo ter apenas aquelas bombas, as pessoas que vão passar na sua casa. Aquilo ali é só um lado. Não é o lado mais importante, não. O lado mais importante é evitar que nós tenhamos criadouros e que esses criadouros se proliferem permanentemente. Portanto, agradeço a atenção de cada um de vocês. Não é fácil estar dando informações deste tipo. Em 2019, tivemos que enfrentar essa situação. Em 2020, foi a Covid aqui, nessa mesma sala que nós tivemos que dar as informações específicas. E agora, em 2023, a dengue novamente nos ameaça. E eu vou encerrar dizendo que existe vacina para dengue. Já existe. Mas, neste momento, ainda, o governo brasileiro não comprou essas vacinas. É importante que o governo federal compre essas vacinas. Da mesma forma como o governo federal pode comprar vacinas para a Covid, tem a obrigação e o dever de comprar vacinas para a dengue. Elas estão disponíveis a um custo de quase R$ 400. Se existe vacina no Brasil que pode ser vendida para pessoas que comprem, o governo federal tem a obrigação de comprar vacina para todos. Agradeço a presença do secretário Ali Ribeiro. Agradeço a presença do secretário de Serviços Públicos. Agradeço a presença também da Carlita Corrêa, que é diretora de Vigilância Epidemiológica. Da secretária Cristiane Campos, que é a pessoa que vai coordenar e comandar todo esse processo. Secretária de Comunicação, Renata Maia. E todos nós aqui presentes. A secretária da Mulher, Jerusa Sampaio, que também participa deste momento, deste trabalho. Acho que não é uma notícia que seja agradável de dar, mas necessária de ser feita. Fica decretado estado de emergência para arbovirose, especialmente dengue, em Feira de Santana. Bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto